E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Arthur e hoje a gente vai jogar Clash Elebrindo dos Ballos junto com o meu pai Isso aí, já se inscreva no canal e deixa o like no vídeo que é muito importante Hoje nós vamos abrir, tem aquele baú das missões, tem o baú da coroa, tem baú de ouro, tem baú grátis Tem aquele baú rosa ali que é o mágico, né? Tem o baú do clã, tem o não sei mais o que lá do desafio E vamos upar a nossa Valkyrie, então vamos começar upando a Valkyrie? É Tu vai fazer o DJ aqui, vai devagarinho pro pessoal poder ver 8 mil pra melhorar a Valkyrie, mas ela é boa Mas vai ficar fraca ainda Nível 8, beleza Natamos o dano, dano por segundo e os pontinhos de vida Vamos ver quanto de experiência a gente vai ganhar lá em cima Pouco Tá bom, tá bom, são 3 mil Agora escolhe um baú, mostra o teu deck Esse aqui é o meu que eu sempre uso e eu tô tentando mudar esse Isso, o meu é o deck 4 É, esse aqui 4 é o que eu uso geralmente nas batalhas É Escolhe um baú, vai lá nas missões, vamos ver lá na missão Missions O que que tem pra abrir Uma recompensinha, beleza E vamos colocar um baú grátis É Vamos devagarinho pra poder acompanhar 80 de ouro 1 máquina voadora E por último 10 goblins lanceiros Beleza Agora escolhe um baú O que a gente tem de baú Vamos abrir uma prata Vamos abrir um baú de prata Plata 72 ouros 1 mosqueteira A última vai ser 10 gigante real Muito bem Agora abre aquele que vai gastar 6 gemas Fazendo um investimento 120 gemas igual 67 de ouro 1 cabana de bárbaros E 10 morteiros Muito bem Agora Vamos no dukla Vai lá Baú dukla Ah, dou uma curva Aí Dou esses morseguinhos também Próxima curva a gente não dou Porque a gente ficou sem nenhuma agora Mas a gente não usa, é mais pra ter mesmo Vamos ver qual é O baú do clã Trocamos de clã Agora estamos nos The Gamers Cento Mil 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 Seiscentos e vinte de ouro Dezoito bárbaros de elite Vinte e três servos Quatro bolas de fogo Quarenta e quatro Quarenta e quatro ganhos de goblins Quarenta e quatro ganhos de goblins Cento e cinquenta e cinco morcegos Vinte e três morcegos Vinte e três corredores E Épica X-Bestas Achei que era uma boa Tá bom Vamos ver Vamos nessa Vai no desafio Consegui fazer aquele desafio Que tem três etapas Esse é da segunda etapa Que eu consegui concluir Sessenta Seiscentos de ouro Isto Uma Uma arqueira Dois corredores E a última Vinte e dois espíritos de fogo É bom Valeu pelo ouro Esse desafio Semana da copa do rei Termina em seis horas Em breve Nós vamos lutar esse último desafio Mas em breve Entrar grátis Faz a entrada aí Beleza Esse aí é mais raladinho Deixa eu ver qual é o baú Baú lendário Esses são nove que tem que ganhar Ó Tem baú gigante Baú super mágico Não Baú gigante Mágico E lendário Beleza Que só tem uma carta aqui Direto Já vem uma lendária Nossa Bom se desse pra ganhar esse né Vai lá agora Abri mais um baú Pega o de ouro Baúzinha de ouro É ouro Vamos ver Cento e oitenta e nove de ouro Beleza Dois goblins lanceiros Oito canhões Três foguetes e a última Vinte e duas flechas Beleza E agora qual que é o mágico da coroa 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 Três de ouro Deu bastante ouro esses baúzinhos né Quatro de gemas Lá recuperamos A gente gastou seis pra abrir aquele de prata né Vinte e nove horda de servos Trinta e três bombardeiros Trinta e três bombardeiros Sete cabanas de bárbaros E a última Balão Balãozinho Bate aí Balãozinho é o tronfo quando funciona Tchan 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 Agora o balbo masticou Tomara que venha lendária Tem alguma boa né Ó mil e cinquenta de ouro Já valeu pelo ouro Um bárbaro de elite Quinze cavaleiros Devagarinho Dezessete goblins lanceiros Cinco mega servos E agora E sete morceguinhos Tem duas ainda Se a gente clicar e se piscar ele vai vim Vamos ver Pisca pisca não piscou Calma Dezesseis goblins de fogo Não piscou Mas tem mais uma ainda Mas não piscou quanto pisca vem lendária Ah não sei dessas mães aí Ó não vem Boa Exército de esqueletos Já dá para avampar ele Vamos avampar os exércitos de esqueletos Também? Aham Dois mil Beleza Agora o nível oito Oito Beleza Esqueleto nível oito Ó jogamos mais uma experiênciazinha E agora vamos para a batalha em dupla Vai jogar pro teu deck? É claro Canta teu deck aí Qual é que é ele? Ó mosqueteira Executor Gangue de goblins Mago Valquíria Balão Barbaro de elite Zap Isso aí Meu Zap é trifraco Ele está level 9 e só dá isso de dano Ele é mais para dar um psss Para dar um cagaço nos bichinhos O teu relampo é mais forte É mas ele demora também Ele é nível 3 ainda E já está 762 É que ele é diferente Isso aí solta 3 raios O Zap ele pega e espalha Que nem se tem uma gangue de goblins Que nem ali ele mata quase todos Vai lá Joga uma partida em dupla aí Vamos ver se a gente Consegue um amiguinho e vamos lá Devagarinho para poder acompanhar Esse daqui dele Tá Eu já sei mamãe enquanto eu chego Então junto com o David Jones Deve ser o genérico Vamos lançar o barril Se der uma bugadinha na imagem Que é da internet Tá pessoal Mas o jogo estava rodando E nós estamos perdendo o motor Como é que vai nos ajudes E aqui e aqui O que eu vou defender Eu quero para limpar esses globin Essas cabaninhas aí é ruim O boneco deles é no nível 10 Daí eles acabam sugando as vidinhas Manda a mosqueteira junto com aquele dragãozinho dele lá Não Daí eu jogo o Executor Para defender a cabana Daí Daí eu mato esses goblins ali Com a torre Daí ele joga Daí não sei mais Cuidado Ih tá vindo aquele golem Ah eu já ganhei Com essa mão Barbaros Barbaros Vamos lá para defender Toma Barbaros de elite Eles vão morrer mas não tem problema Tem muitos lanceiros O problema é esse golem dele Ixi agora o Philips não apareceu Tem muita gente aí Morremos Olha Olha ele tem elixir e não defende Olha ele tem elixir e não defende Nossa que estrago Calma Morrei Balão Vai que dai Vamos ver se isso O balão também ataca as suas torres de vinho Não e fora que assim ele bota esses lanceiros ali no nível 10 nível 11 é muito alto Pessoal ele tá apelando O bom que essa mosqueteira morre para o zap O que que eu faço agora? Senta e chora Senta e chora Larga o zap nesse Nessa cambada que tá vindo tudo junto Aquele mata tudo isso aí quase Só que ele não vai rar o zap Ai beleza Eu dou uma limpada O problema tem dois goles gigantes ali Eu limpo Quando vinha a banqueta Nossa essa foi difícil A duplinha ali o chefinho E o gottosos O gottosos Eles foram ralados 5 0 5 Não é o SOS Agora vou botar o meu deck O número 4 E vamos para a batalha E perdeu Ai calma né Tem que torcer para mim Vamos na partida rápida Vamos lá Tem um pequeno delay aqui mas a gente resolve Caustropal Contra o Tranquilo E o Bully 13 Ele vai lançar nosso maguinho aqui atrás A ver se ele vai me dar algum suporte Vai lançar a bola de fogo Não era bem que eu queria Ah agora eu lançar a bola de fogo em mim também Eu sobrevive? Não é mesmo Eu não queria apanhar tão rápido Eu não queria apanhar tão rápido Ah tem uma Valkyrie ali que eu não queria também não Eu queria que ela agisse agora porque ela limpa tudo Cadê? O nosso parceiro não tá jogando? Não deixa eu fazer nada Não deixa eu fazer nada Vai lá o... Castro Paul Aí elas são... Eu sou lá do outro lado dos molequinhos Ah... Os esqueletinhos também estão indo pro saco tudo Ah tá bom verda que louco A Valkyrie mata essa bruxa Essa bruxa Como é que é o nome dela? É a bruxa É bruxa mesmo? Ih acertei Nem lembrava A que a Valkyrie matou? É a bruxa É a bruxa Ah droga Não precisa pegar que essa torre já era O barbaro de elite dele é um level a mais que o meu O dele é nove e o meu é oito Beleza agora vamos... Ah... Mata Mata uma vez Bom que o barbaro de elite da 300 te dá nos dois juntos É... Mas daí é muito apelão Por quê? Eu uso ele no modeto Vai balão Tá beleza Vamos nós vamos tirar Temos garantia a outra torre Vou lançar aqui a nossa fornalha pra dar uma protegida Beleza vai ver aquela horda de servos Pra fazer um estraguinho nela Não fez nada Ô droga Vai maguinho Limpa, limpa, limpa Droga Eu tô jogando sozinho aí coração minha Acho que o nosso amigo já vazou Vai balão Ah droga Eu disse? Essa derrota foi completa Bom dessa vez vamos combinar Eu joguei sozinho Vou ficar brabo aqui Poxa Castropau Castrotaup Sei lá como que é Bom hoje foi um desastre né filho? É Mas assim ó Pra gente ter mais... ó Nós ganhamos mais uma corainha E pra gente ter mais jogos de Clash Royale Abertura de baú Batalha em dupla E a página de personagem que o pessoal tem que fazer Deixa de ser like e se inscreva no canal Isso aí é muito importante Dá aquela força Recomendo o canal se puder A meta até o final do ano é 1.300 inscritos Estamos quase lá certo? Muito obrigado pela atenção e tchau 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 Tchau